No Cadaval, coração da região oeste, que se encontra a maior produção nacional de Pera Rocha Seleção. Vamos conhecer o engenheiro Carlos Henriquez, responsável pela Central de Frutas do Paim. O meu nome é Carlos Miguel Henriquez, tenho 36 anos e sou fruticultor da região oeste. O negócio da fruta foi sempre um negócio de família. Eu desde pequeno que sou apaixonado pelos campos e não tive dúvidas em enverdar para a área agrícola e assim me formei nesse sentido. O sucesso deste negócio depende muito do empenho que a gente põe nas coisas. Se tratarmos bem as pereiras, se utilizarmos as melhores técnicas culturais, conseguimos fazer chegar ao produtor peras de excelência. As pessoas devem escolher produtos nacionais porque os produtos portugueses são produtos de alta qualidade, os produtores portugueses são dos melhores que existem no mundo, as nossas condições edafoclimáticas são das melhores e os nossos produtos são premium.